Fala galera, vídeo novo no canal aí ó, hoje eu vou estar mostrando como que tira essa grade frontal aqui ó, do para-choque do golfe sapão É muito simples, ele tem duas travas aqui em cima e duas aqui embaixo Aí o que você vai estar fazendo aqui ó, é só estar dando uma forçadinha nele para o lado de fora Olha lá ó, ele já vai estar soltando aqui ó, não precisa nem fazer muita força E ele tem duas travinhas aqui ó, mostra aqui Aqui embaixo ó, você vai estar erguendo ele para cima, ele já vai estar soltando a travinha aqui Mas quando for estar retirando essa grade, é fazer com jeito para não estar quebrando essa travinha Porque aí se quebrar depois já era também Aí você tirou as duas travinhas aqui ó, ele já vai estar saindo Aí o próximo passo é estar tirando esse puxador aqui Para tirar esse puxador ele tem uma travinha aqui dentro No caso meu aqui ó, mostra aqui No caso meu, quando eu comprei ele estava sem esse puxador Então no caso estava sem a travinha Aí eu tive que fazer uma gambiarrinha aqui ó, e pôr um araminho Mas ele tem uma travinha específica aqui, que é fácil de tirar Então você vai estar tirando essa travinha Vai tirar esse puxador aqui ó Aí a gradinha já vai estar retirando aí ó É muito simples E para estar tirando o para-choque no caso Você tem que estar tirando essa grade frontal aqui Então o primeiro passo para você estar tirando o para-choque É estar tirando essa grade frontal aqui Galera, compartilha lá, se inscreve aí Dá aquela força para o canal estar chegando lá no topo lá Falou, valeu! Tchau 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 Tchau